E estão presos três suspeitos de matar uma travesti a tiros. O tenente Bruno Alves, da Rotam, está comigo aqui e vai trazer essas informações aqui pra você. Tenente, boa tarde. Boa tarde, Olores. Bom, conta pra gente quando foi esse crime e como é que foi essa operação de vocês. Olores, esse crime, esse homicídio ocorreu no dia 22, 22 de abril, no bairro Vila Aurora, onde esses criminosos assassinaram essa travesti. E ontem, após nós recebermos informação que no setor rodoviário, em um bar naquela região, indivíduos estariam fazendo a comercialização e um deles estava portando uma arma de fogo. Com essas informações por volta de uma, duas horas da manhã, as equipes se deslocaram até esse bar. E durante a abordagem, um desses indivíduos tentou se desfazer de uma arma de fogo, de uma pistola, colocando ela debaixo do balcão. Porém, nós já tínhamos avistados e foi feita a apreensão da pistola e em conversa com o dono da pistola, a pistola era uma pistola calibre 7,65, o que nos chamou a atenção, né, que fato anterior a esse fato do homicídio, foi praticado com a pistola 7,65. Então, contido assim, dos policiais, nós já o indagamos se tinha alguma relação com esse homicídio e o dono da pistola nos informou que tinha, né, que ele tinha sido o autor desse homicídio. Qual foi a motivação, tenente, para esse crime? O autor nos informou que em 2021 já havia tentado tirar a vida dessa travesti, né, porém não tinha conseguido. E agora, no dia 22, ele tirou a vida dela, né, por conta de dívida de droga, porque era um desafeto por conta de dívida de drogas. E agora, mais de uma pessoa foi presa, todas essas pessoas tiveram participação no crime contra a travesti? Exato, né, o autor, né, nos informou que o que conduziu o veículo, ele não estava no momento, né, da abordagem, porém nos informou o local, né, o imóvel onde ele morava, nós chegamos até esse imóvel, localizamos o veículo utilizado, né, para dar a fuga e desse outro terceiro também que participou. Três foram presos e conduzidos para a delegacia. Olha, inclusive tem imagens, né, de câmeras de circuito de segurança que mostram ali o momento, realmente, desse crime que a travesti foi aí executada, né, aparece uma pessoa ali atirando. Então, essa arma utilizada para matar a travesti foi essa que vocês conseguiram apreender? Exatamente, ela foi apreendida, né, foi apresentada à Polícia Civil para a perícia, né, e em conversa com a equipe, o autor, né, confessou a prática do crime, os outros dois que estavam no veículo também confessaram e foram colocados à disposição da Polícia Civil, onde lá na delegacia também ratificaram essa situação, né, a autoria do crime. Agora, esses presos, além de confessar esse crime, esses presos estavam com drogas, né? Sim, vale mencionar que dentro da casa do Eduardo, né, no imóvel do Eduardo, nós deslocamos até o imóvel e lá a gente encontrou aproximadamente 25 litros de lança-perfume, né, que é um solvente utilizado para inalação, que causa euforia, que causa êxtase, né, e foi, e encontramos também alguns comprimidos de êxtase, né, com o Eduardo. Então, a relação ali, a motivação desse crime contra a travesti foi ali desentendimento por causa de tráfico de drogas, né? Isso, exatamente, foi por conta de desafio. É, eles já tinham uma rixa, né, e como eu te mencionei, em 2021, ele tentou tirar a vida dela, porém não conseguiu, e em 2022, por conta de dívidas de drogas, ele cometeu esse crime. Está aí mais uma turminha na cadeia, muito obrigado, Tenente Bruno da Rotam, parabéns aí pelo trabalho, ou seja, né, às vezes demora um pouquinho, mas sempre os bandidos acabam sendo pegos aí. Parabéns à polícia, Tenente, obrigado, bom final de semana para vocês. Nós agradecemos, estamos à disposição. Muito obrigado, viu? Não existe crime perfeito, né, uma hora a casa cai, uma hora o criminoso é pego, né, uma hora a polícia chega até os criminosos.